Ovinho dos teclados Bora balançar O canal GKG No Youtube O moral de Paratinga Vai O seu planeiro tá tocando, veja só a animação Aninha dos teclados, agitando a multidão Salão tá lotado, veja só que confusão Mulherada tá dançando e não quer parar mais não Mete o dedo, sanfoneiro, e não para de tocar Todo mundo tá gritando, não tem hora pra parar Mete o dedo, sanfoneiro, e não para de tocar Todo mundo tá gritando, não tem hora pra parar Mete o dedo, sanfoneiro, e não para de tocar Luchinhado na sanfona, vai até o sorraial O forró tá gostoso e agora eu vou falar O aninho dos teclados, tô chegando pra ficar Alô meu amigo, Adaiuto Pereira, AP Produções Essa nossa, meu patrão Sanfoneiro tá tocando, veja só a animação Aninha dos teclados, agitando a multidão Salão tá lotado, veja só que confusão Mulherada tá dançando e não quer parar mais não Mete o dedo, sanfoneiro, e não para de tocar Todo mundo tá gritando, não tem hora pra parar Mete o dedo, sanfoneiro, e não para de tocar Todo mundo tá gritando, não tem hora pra parar Mete o dedo, sanfoneiro, e não para de tocar Luchinhado na sanfona, vai até o sorraial O forró tá gostoso e agora eu vou falar O aninho dos teclados, tô chegando pra ficar Procuro entender, por que agiu assim? Chuteando de mim, chuteando de mim Matando o nosso amor Sem explicação, bastiu meu coração O que restou foi ilusão, da cicatriz desse nosso amor Foi tudo verdade o que você me falou Pois só ilusão, nosso amor Pois estou aqui sofrendo, sentado na mesa de um bar Pra ver se o tempo passa e ela vai voltar O garçom me pergunta, e eu fico calado Estou sofrendo tanto apaixonado Mas ele me entende, sabe o que eu sofri E traz mais uma dose pra eu beber Procuro entender, por que agiu assim? Chuteando de mim, chuteando de mim Chuteando de mim, matando o nosso amor Sem explicação, partiu meu coração O que restou foi ilusão, da cicatriz desse nosso amor Procuro entender, por que agiu assim? Chuteando de mim, matando o nosso amor Sem explicação, partiu meu coração Sem explicação, partiu meu coração O que restou foi ilusão, da cicatriz desse nosso amor O que restou foi ilusão, da cicatriz desse nosso amor Pois estou aqui sofrendo, sentado na mesa de um bar Pra ver se o tempo passa e ela vai voltar O garçom me pergunta, e eu fico calado Estou sofrendo tanto apaixonado Mas ele me entende, sabe o que eu sofri E traz mais uma dose pra eu beber Procuro entender, por que agiu assim? Chuteando de mim, matando o nosso amor Sem explicação, partiu meu coração O que restou foi ilusão, da cicatriz desse nosso amor Procuro entender, por que agiu assim? Procuro entender, por que agiu assim? Chuteando de mim, matando o nosso amor Sem explicação, partiu meu coração Sem explicação, partiu meu coração O que restou foi ilusão, da cicatriz desse nosso amor Música Domingo dos teclados Eita, trevão, só modão apaixonado, olhe os teclados Eita, trevão, só modão apaixonado, olhe os teclados Pegou meu coração, despedaçou o inteiro Pra sentir o seu perfume, o cheiro travesseiro Pra acabar com a vida minha, ela deixou uma calcinha Pendurada no banheiro E agora eu choro, de saudade de você Vem meu amor, os meus braços aquecer Me deu a chance, quero estar perto de você Vem meu amor, sem você não sei viver E agora pra cantar comigo, eu convido os chonados do forró A nova revelação do Brasil É isso aí meu parceiro Rominho Rominho dos teclados e chorando o forró É sucesso Vem meu coração, despedaçou o inteiro Pra sentir o seu perfume, o cheiro travesseiro Pra acabar com a vida minha, ela deixou uma calcinha Pendurada no banheiro Agora eu choro, de saudade de você Vem meu amor, os meus braços aquecer Vem meu amor, sem você não sei viver Agora eu choro, de saudade de você Me deu uma chance, que a gente tá perto de você E meu amor, com você não sei viver Música Boninho dos teclados E essa moda eu quero oferecer pra todos os contratantes do show no Brasil Boninho dos teclados, fazendo ao fim Eu abro a janela e vejo a luz do luar O céu lindo e iluminado, eu a esperar Tão gato nesse quarto escuro, querendo falar A lua que eu estou sofrendo Saudade, eu estou morrendo Lua pra lá vai contar Diga que eu estou chorando Que eu estou sofrendo Que saudade dela Diga se ela não voltar Por me acabar Diga se ela não voltar Vou me acabar Sou louco por ela E agora eu convido pra cantar comigo essa moda apaixonada E o amigo Gino dos teclados Demorou meu parceiro Boninho dos teclados Vamos cantar pro nosso Brasil, bora! Música Eu abro a janela e vejo a luz do luar Música E vejo o céu iluminado, eu a te esperar Música Diga que eu estou sofrendo Diga que eu estou sofrendo Que eu estou morrendo De saudades dela Música Diga se ela não voltar Música Diga se ela não voltar Sou louco por ela Música Diga que eu estou sofrendo Que eu estou morrendo De saudades dela Música Diga se ela não voltar Música Diga se ela não voltar Música Vai acabar Sou louco por ela Música Valeu meu parceiro Boninho dos teclados Obrigado pelo convite Valeu meu amigo Gino dos teclados Música Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL SONO MIÚDIN, SONO MIÚDIN, SONO MIÚDIN Ela sorriu pra mim SONO MIÚDIN, SONO MIÚDIN SONO MIÚDIN MOLIN 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 E agora eu quero ver essa mulher, ela agora solta o mole, mole, mole E quem sabe dança, quem não sabe, solta a lança, meu patrão É a pisadinha do rolinho Se tem caça, assa, forró e vacaidada Tá todo mundo agora na caça, assa, voada Tá todo mundo agora no forró do que indicado Tem loura e tem morena, tem mulher pra todo lado Amor da Nora é o forró do venerado Vem dançar agora com o maninho desnegrado Só no miudim, só no miudim, só no miudim, ela piscou pra mim Só no miudim, só no miudim, só no miudim, molim, 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 molim Só no miudim, só no miudim, só no miudim, ela sorriu pra mim Só no miudim, só no miudim, só no miudim, molim, 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 molim O livro dos teclados Essa não quer era E no forró uma bagunça de marão Pra todo mundo sendo molim, molim Uma pegou uma novinha do canto Saiu as mãos no forró do mundinho E de repente se abriu com sincero O agarrado vem dizer sim Tu tá querendo, tu tá gostando Tu quer o rei né Tu tá doidinha tá, tu quer o rei Pois vem com o rei porque sabe que aqui tem Tu tá querendo, tu tá gostando Tu quer o rei né Tu tá doidinha tá, tu quer o rei Pois vem com o rei porque sabe que aqui tem E no forró uma bagunçada Tá todo mundo dançando molinho, molinho Uma pegou, uma novinha no canto Saiu as mãos no forró do Nilzinho E de repente se abriu com sincero O agarrado vem e dizia assim Tu tá querendo, tu tá gostando Tu quer o rei, né? Tu tá doidinha, tá? Tu quer o rei Pois vem com o rei porque sabe o que é que tem Tu tá querendo, tu tá gostando Tu quer o rei, né? Tu tá doidinha, tá? Tu quer o rei Pois vem com o rei porque sabe o que é que tem Bolinho dos teclados Agora balança legal Bolinho dos teclados O abraço é teu amigo, touro e show Produções e eventos Vou sim Vou te levar pra cama e te chamar de benzinho Vou te dar muito carinho Vou sim Já estou apaixonado, quero você só pra mim Sou o seu amor que você tanto imaginava Por isso que eu estou aqui, pedindo a sua mão Me apaixonei, a primeira vez que eu te vi Posso te fazer feliz, por você eu faço tudo Você é tudo pra mim, é a mulher da minha vida Minha dama preferida, meu pedaço e o dobro E eu vou deixar você doidinha, vou sim Vou te levar pra cama e te chamar de benzinho Vou te dar muito carinho Vou sim Já estou apaixonado, quero você só pra mim Só o seu amor que você tanto imaginava Por isso que eu estou aqui, pedindo a sua mão Me apaixonei, a primeira vez que eu te vi Posso te fazer feliz, por você eu faço tudo Você é tudo pra mim, é a mulher da minha vida Minha dama preferida, meu pedaço e o dobro Eu vou deixar você doidinha, vou sim Vou te levar pra cama e te chamar de benzinho Vou te dar muito carinho, vou sim Já estou apaixonado, quero você só pra mim Eu vou deixar você doidinha, vou sim Vou te levar pra cama e te chamar de benzinho Eu vou te dar muito carinho, vou sim Já estou apaixonado, quero você só pra mim Boninho dos teclados Eu estou apaixonado, loucamente por você Você é minha menina, só me faz enlouquecer Seu sorriso me fascina, seu olhar me conquistou Sua boca me domina, você é meu grande amor Menina eu te amo, menina eu te quero Menina eu espero, o tempo que for Menina eu te amo, menina eu te quero Menina eu espero, você é meu grande amor Menina eu te amo, menina eu te amo Menina eu te amo, menina eu te quero Menina eu espero, você é meu grande amor Menina eu te amo, menina eu te amo, menina eu te amo Menina eu te amo, menina eu te quero, menina eu te amo Menina eu te amo, menina eu te amo, menina eu te amo Menina eu te amo, menina eu te amo, menina eu te amo Menina eu te amo, menina eu te amo, menina eu te amo Menina eu te amo, menina eu te amo, menina eu te amo Menina eu te amo, menina eu te amo, menina eu te amo, menina eu te amo O bolinho dos teclados Aoi,リvão! Alô, amigo, meu chão! Você é restaurante! Bora balançar! Hoje eu chorei, amor, chorei de saudade de vocês Hoje eu chorei, amor, não tem jeito, eu não consigo te esquecer Hoje eu chorei, amor, chorei de saudade de vocês Hoje eu chorei, amor, não tem jeito, eu não consigo te esquecer Sonho contigo, esquecer eu não consigo, eu grito seu nome Seu olhar me domina, sua boca me fascina, sei que vou morrer te amando Meu coração tá doendo, eu estou sofrendo, tá difícil sem você Eu te amo de verdade e a nossa felicidade só depende de você Eu te amo de verdade e a nossa felicidade só depende de você Hoje eu chorei, amor, chorei de saudade de você Hoje eu chorei, amor, não tem jeito, eu não consigo te esquecer Hoje eu chorei, amor, não tem jeito, eu não consigo te esquecer Hoje eu chorei, amor, não tem jeito, eu não consigo te esquecer Hoje eu chorei, amor, chorei de saudade de vocês Hoje eu chorei, amor, não tem jeito, eu não consigo te esquecer Hoje eu chorei, amor, chorei, tenho saudade de você Hoje eu chorei, amor, não tem jeito, eu não consigo te esquecer Sonho contigo, te esquecer eu não consigo, eu grito o seu nome Seu olhar me domina, sua boca me fascina, sei que vou morrer te amando Seu coração tá doendo, eu estou sofrendo, tá difícil sem você Eu te amo de verdade, e a nossa felicidade só depende de você Hoje eu chorei, amor, chorei Hoje eu chorei, amor, não tem jeito, eu não consigo te esquecer Hoje eu chorei, amor, chorei, tenho saudade de você Hoje eu chorei, amor, não tem jeito, eu não consigo te esquecer Hoje eu chorei, amor, não tem jeito, eu não consigo te esquecer Hoje eu chorei, amor, chorei, amor,amic Gerade Se a mulher é feita mesmo da costela Eu agradeço essa graça todo dia Porque se fosse de filé ou de picanha Pelo que a gente ganha só o rico que comia Porque se fosse de filé ou de picanha Pelo que a gente ganha só o rico que comia Todo dia acordo cedo, pego um bolsão lotado O patrão de cara que eu disse que eu tô atrasado Tenho que fazer serão pra vidinha melhorar Quando pego faz me rir e me dá vontade de chorar Se a mulher é feita mesmo da costela Eu agradeço essa graça todo dia Porque se fosse de filé ou de picanha Pelo que a gente ganha só o rico que comia Porque se fosse de filé ou de picanha Pelo que a gente ganha só o rico que comia Vizinho de carro novo sempre na churrascaria Enquanto lá em casa come ovo todo dia Aluguel tá atrasado, tanta coisa pra pagar Ainda vem sol de conhado querendo me visitar Se a mulher é feita mesmo da costela Eu agradeço essa graça todo dia Porque se fosse de filé ou de picanha Porque se fosse de filé ou de picanha Pelo que a gente ganha só o rico que comia Se a mulher é feita mesmo da costela Eu agradeço essa graça todo dia Porque se fosse de filé ou de picanha Já que deixaram, vou soltar a voz Agora aguenta nós, agora aguenta nós Já que deixaram, vou soltar a voz Agora aguenta nós, agora aguenta nós O sertanejo é a cara do Brasil Verde amarelo, azul e branco é mil Pra quem na vida o destino é cantar O nosso sonho é o primeiro lugar Muitas pedreiras a gente encontrou Até que um dia Deus abençoou A gente ganha o jogo na garganta O povo canta quando a gente canta Já que deixaram, vou soltar a voz Agora aguenta nós, agora aguenta nós Já que deixaram, vou soltar a voz Agora aguenta nós, agora aguenta nós O sertanejo é a cara do Brasil Verde amarelo, azul e branco é mil Pra quem na vida o destino é cantar O nosso sonho é o primeiro lugar Muitas pedreiras a gente encontrou Até que um dia Deus abenço, até que um dia Deus abençoou A gente ganha o jogo na garganta E o povo canta quando a gente canta Já que deixaram, vou soltar a voz Agora aguenta nós, agora aguenta nós Já que deixaram, vou soltar a voz Agora aguenta nós, agora aguenta nós Bolinho dos teclados E essa é pra beber e chorar Aguenta coração Desilusão, uma decepção Coração ferido Lágrima que cai, uma dor que não sai Pássaro ferido Você quer sumir Do mundo de dor Ter tudo perdido Nada tem valor Tudo perde a cor Até o sol perde o brilho Vou sumir daqui Não quero mais ficar Tá doendo muito Não quero mais amar Vou sumir daqui Vou sumir daqui Tô mesmo sem rumo Sem direção Não importa mais Eu vou com a solidão Vou sumir daqui Vou sumir daqui Não quero mais ficar Tá doendo muito Não quero mais amar Vou sumir daqui Tô mesmo sem rumo Sem direção Não importa mais Eu vou com a solidão Vou sumir daqui Tô mesmo sem rumo Sem direção Não importa mais Eu vou com a solidão Vou sumir daqui E essa vai pros corações Que tá só cantando por amor Chora até Desilusão Uma decepção Coração ferido Nada tem valor Nada tem valor Tudo perde a cor Até o sol perde o brilho Vou sumir daqui Não quero mais ficar Tá doendo muito Não quero mais amar Vou sumir daqui Tô mesmo sem rumo Sem direção Não importa mais Eu vou com a solidão Vou sumir daqui Vou sumir daqui Vou sumir daqui Não quero mais ficar Tá doendo muito Não quero mais amar Vou sumir daqui Tô mesmo sem rumo Sem direção Não importa mais Eu vou com a solidão Vou sumir daqui Não importa mais Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.